RUPLA KIDS BRASIL 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 No meio da noite Eles não paravam de dançar E dar risada Fazendo tudo isso No meio da noite Três esqueletos Tomavam chá verde E um queimou a língua No meio da noite Dois esqueletos Jogavam a amarelinha E um perdeu a perna No meio da noite Eles não paravam de dançar E dar risada Fazendo tudo isso No meio da noite Cinco esqueletos Vivem no cemitério E amam dançar No meio da noite Quatro esqueletos Marchavam com a música Um adormeceu No meio da noite Três esqueletos Dançavam bem alegres Um tocou o violino Dois esqueletos Jogavam um xadrez E um choro No meio da noite Eles não paravam de dançar E dar risada Tá fazendo tudo isso No meio da noite No meio da noite Um esqueleto Foi pra cidade Assombrada E nunca mais voltou Tchau, tchau Até mais Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Aí vem eles Aí vem eles Esqueletos Batendo os ossos Dão uma voltinha Chacoalha o esqueleto E giram o pescoço Venha eles doces Senão vão pegar você Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela Vestida como bruxa E o chapéu lilás Na sua vassoura Ela vai voar Vai te deixar pra trás É Halloween Essa noite não tem fim Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela Uma velha múmia toda enrolada Muito engraçada Quem está com ela Um zumbi Sua cabeça vai cair Quando este vai feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Rupla Kids Brasil Se inscreva Assista mais Tchau Tchau E aí Obrigado.